Fiquei alegres, pois os vossos nomes estão escritos no céu. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a este mês que começa hoje. E mais uma vez vamos saborear hoje a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, revela-se uma ação missionária dos enviados do Senhor que teve como resultado a vitória sobre os espíritos malignos. Deste modo, pela invocação do nome de Jesus Cristo, os discípulos conseguiam expulsar o demônio. Mas o Mestre lhes revela algo parecido, que diz o seguinte. A visão de Satã caindo do céu como um raio em virtude da ação dos discípulos. O sentido profundo da atuação desses enviados parecia-lhes, permanecia-lhes escondido. Deste modo, parecia-lhes que tudo se resumisse em realizar milagres. Proclamar mensagem do reino de Deus. Jesus, porém, lhes revela que a dimensão oculta do trabalho missionário, por meio dele, a história humana estava sendo arrancada das mãos do espírito mal. Este se tornara onipotente para impor-se à humanidade e submetê-la a toda sorte do jogo. Sendo assim, a novidade para hoje é a derrota do espírito do mal pela ação dos enviados de nosso Senhor Jesus Cristo, com os poderes recebidos nele. Agora, eles se tornam mediação da misericórdia divina. E nós, também, pelo batismo, recebemos esta herança para podermos também participar desta ação missionária de Jesus Cristo. Porém, deveriam entender isso como um serviço prestado ao ser humano, este ministério que Jesus Cristo concede a cada um, e não como um privilégio a ser arbitrariamente. A atitude correta que todo discípulo deve tomar, diante de tudo isto, é a do relacionamento e a gratidão acima de tudo. Deus serve-se de instrumentos frágeis para, por fim, ao reino do mal e fazer triunfar o seu amor. Que o Espírito Santo nos ajude a tornar-nos instrumentos da ação misericórdia do Pai. Paz e bem, que tenhamos um ótimo dia. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.